E aí, pô, esse bucho dele é tudo do caralho aqui, ó. Para aí, Valter. A dimensão que caiu. Toda a vila do Arumã. Não ficou... Ninguém na vila do Arumã. Ninguém, 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 ninguém ficou... Acabou a vila por completo. Tudo, tudo, tudo. Eu sei, eu vou dar uma hora. Toda a vila por completo foi embora. E era a ponte ali, Alessandra, que subia. Pois é, né, mano? Viu, viu, mano? Só o Ocusão, ó.